Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você falar todes sai da minha live, porque eu não gosto de você Nem quem fala todes gosta de quem fala todes, gosta amor? Fala aqui pra eles, não gosta Eu fico imaginando a reunião dos todes, aí o todes chega atrasado na reunião dos todes Aí diz, bom dia todes! Aí os outros todes que já estão lá na hora, se olha assim e fala Ei meu irmão, só tá a gente aqui, fala direito arrombado Todes é meus homens, aqui ó, todes é meus homens E aí, vocês estão bem? Fala Beto Rapaz, isso aí foi engraçado, eu fui gravar um podcast do Primo Rico, aqui no Ironman Eu acho que eles só me chamaram porque eu moro perto mesmo, porque Ironman pra mim dá nada, né? Eu nunca fiz e nunca vou fazer Aí tinha um cara lá, o André, o André Sanches, que era triatleta, não sei o que, crossfiteiro, bicho foda Gente boa pra caralho E aí durante o podcast, ele tava aqui ao meu lado, meu lado direito E os dois entrevistadores à nossa frente, né? Aí toda hora que ele ia falar, ele ia falar porque o Beto, não sei o que, o Beto, Beto Toda hora que ele falava Beto, ele olhava pra mim e eu olhava pro lado, esperando o Beto falar alguma coisa Ele tava me chamando de Beto, o podcast todinho existe isso, véi Aí no final do podcast eu disse, ô irmão, quem é Beto, hein? Ele fez puta merda, ele reteu o nome, o podcast Não, mas não dá nada não, tá tudo bem, tá tudo certo Ficou tudo tranquilo Beto, é foda Mas o cabo era foda Ele perguntou, se você treinar mesmo, em um ano, você consegue fazer um Ironman Eu disse, irmão, eu gosto muito da confiança que você tem em mim, igual a minha mulher Rebeca tá aqui, Rebeca chegou pra mim Vem cá Rebeca chegou pra mim Aí eu comecei a fazer aquele desafio do Edu, né, Edu Corrêa Aí Rebeca disse, amor, você não vai ficar que nem o Edu não, né? Não foi Aí eu disse, meu amor, meu amor Adoro a sua confiança em mim Não tem nem como eu ficar igual o Edu Nem eu querendo muito, rezando por Deus Me faça ficar igual o Edu O que eu tenho que fazer pra ficar igual o Edu? Não consigo Não dá, não dá É igual Ironman E por que que não dá? Porque eu não tô disposto a pagar o preço não, irmão Não tô disposto a pagar o preço não Aí vocês tem que entender É igual quando você diz Ó, o povo dizendo, que linda Você é linda, meu amorzinho Acordou Acordei Alegre, feliz Feliz, disposta Essa é a vida é essa A vida de casada é bom demais Aí, o que eu tava dizendo, meu amor? Perdi, TDAH Que você não vai ficar igual o Edu É, por quê? Porque eu não quero pagar o preço Não quero pagar o preço É igual o cara que diz Ai, não, esse negócio de ficar rico não é pra mim não É porque é pra tu, pô Só que tu não quer pagar o preço de ficar rico, tá ligado? Vocês acham o quê? Que eu nasci de família rica, foi? Não, porra Eu estudava em colégio particular Porque meu pai era professor do colégio É por isso que eu usava em colégio particular Tinha dinheiro, não Tinha dinheiro pra fazer viagens Aí viajar duas vezes por ano Pros Estados Unidos Pra Disney Nunca fui na Disney Tu quer ir? Tu já foi na Disney? Tu quer ir na Disney? Não tem as vontades Tem não? Eu também não Ainda bem Graças a Deus Porque depois de velho ir pra Disney Tem algo errado, tem não? Hein? É uma fase atrasada da vida, não é não? Aí não vou não Bom dia, meu pai Te amo também Paiinho tá na live Manda um beijo pra ele Saudades, tio Rebeca tá mandando um beijo, pai É Não é não, Tânia? Ó, Tânia rindo aqui também Depois de velho ir pra Disney Eu lembro quando eu fui pra floresta amazônica É a gente da infância Que você não conseguiu realizar isso Então, mas aí você já tá velho, né? Aí não tem como Eu vou comprar o Lego Porque eu nunca tive Lego Aí não dá certo isso aí, não Aí vai ficar muito errado É igual o povo que fuma vape A fase oral tá atrasada, tá não? Freud explica Aí eu fui pra floresta amazônica, né? Todo mundo sentado Assim, tinha umas 100 pessoas sentadas Eu peguei o voo Floripa-Brasília Brasília-Rio Branco no Acre Já foram no Acre O Acre é longe do Acre A pessoa que mora no Acre Se ela quiser ir pro Acre Ela demora 3 dias de barco É longe, meu amigo Aí todo mundo sentado O cacique do meu lado aqui assim Aí eu disse Meu Deus do céu Eu vou ser o primeiro a falar Eu vou ser o primeiro a falar Só que era melhor ter sido o primeiro a falar Aí começou ao contrário E eu fui o último a falar E o cacique perguntando E aí, como é que tá essa experiência? Por que você quis vir pra cá? Aí a galera falando, né? Ai, eu sempre sonhei em vir pra cá Pra floresta amazônica E não sei o quê E olhando pra galera Ai, meu sonho de infância Vim pra floresta amazônica E eu dizendo Porra, velho Que galera diferente, bicho Eu era que iria vir pra cá O sonho de infância Vim pra floresta amazônica Aí chegou na minha vez Eu disse Olha, eu vou ser muito honesto Eu nunca tive o sonho De vir pra floresta amazônica, não De passar 10 horas dentro de um bote Dentro de um rio Pra chegar aqui na aldeia indígena, não Nunca tive esse sonho, não Porque eu tenho o sonho De ir pra floresta amazônica É um sonho muito estranho, não é não? Não é não? Eu acho que o povo mentiu Quis pagar de foda na frente do cacique lá Sinceramente, viu? Olha aqui, ó Natália Gurgel Você é uma inspiração pra mim na vida Oxi, que fofinha Aqui, ó Menos 42 quilos na balança É isso aí, Natália Parabéns, lembre Eu nunca tiro o mérito de vocês O método pra emagrecer é meu Mas o mérito é seu Porque tem um monte de cliente meu Que compra e não faz o que eu mando fazer Aí não emagrece Aí a culpa é minha, é? Não, a culpa é dele Que não faz o que tem que ser feito Não pagou o preço É sobre isso, pagar o preço Quando eu comecei esse projeto com o Edu Não foi fácil não, véi E não tá sendo fácil Os primeiros 25 dias Eu não errei nada Nada na dieta E aí ele chegou pra mim Quando a gente se encontrou Depois dos primeiros 25 dias Pra fazer o primeiro Antes e depois Ele disse E aí? Saiu da dieta alguma hora? Eu disse Véi, até agora nada Ele disse É, porque tem alguns dias Que poderia ter saído Poder ter comido um hambúrguer Uma pizza Tomado uma cerveja Aí eu disse Legal E por que tu não me disse Fela de uma puta? Ele disse Porque eu queria ver Até onde você aguentava Opa aí, véi Existe isso, véi Ele queria ver Até onde eu aguentava E eu fiquei muito feliz Com isso depois Porque, meu irmão Eu aguentei muito mais tempo Do que eu achei que aguentaria É massa isso, tá ligado? E aí quando a Princess Se mudou aqui pra casa Eu fiquei pensando Meu irmão Tô ferrado Tô ferrado Bom dia Tudo bem com você? Vá-se embora Que o negócio tá pesado Tá não? Tá leve? É fichinha Aí sim, hein? Chegou o caba Corre bujão d'água Aqui pra casa agora Um bujão de 20 litros Em cada mão Você quer a fichinha Pra ele levar E talvez é sobre isso E aí me perdi de novo O TDAH hoje tá quitável É porque tem muita informação Geralmente eu tô sozinho Na live Né? Tem muita informação Eu tava falando de quem, amor? Me corrija aí Agora nem eu TDAH também, ó TDAH Tava no celular Inventar aqui minha copilota Não, você não tinha um sonho De ir pra... Passou já isso, amor Passou? Passou, passou Rebeca Rebeca Perguntei Vem fazer a live comigo aqui? Vocês querem uma live Minha com Rebeca Hein? Ah, lembrei agora Quando a princesa Viu se mudar aqui pra casa Eu fiquei pensando Pô, velho Pede pra Rebeca Quando o cacique Se mudou aqui pra casa Ó No creto Não, se eu falasse aqui agora Eu fudei o cartão da vida da gente Tem mil pessoas na live Tem Paga a água, paga a água Aí eu dei meu cartão Ela fez qual é a senha Se eu disser assim aqui agora Eu tô fudido Aí quando a princesa Se mudou aqui pra casa Eu fiquei pensando Meu Deus, eu tô fudido, velho Porque ela não Ela não tá na pegada que eu tô Tá ligado? Ela não tá na pegada que eu tô Então vai me dificultar Aí quando ela chegou Eu disse Pô, amor E aí Vocês podem fazer mais silêncio Que eu tô numa live? Muito obrigado Vocês são muito gentis comigo Porque essa live aqui É pra vender o desafio Aí eu não vou lhe pagar não, viu Tânia Vou pagar você também não, viu É Se ligue logo não Não para pra ver Ó a confusão que tá Ó a confusão que tá Essa live aqui Olha aí, quanta gente Olha aí, ó Ó pra ir Ah Meu Deus do céu Valeu, irmão Bom trabalho Bom final de semana Aí Guto sempre tá com o nariz entupido Pô, nascimento Obrigado por me avisar Eu não tinha nem entendido o que era Ó Eu achei que era Uma loucura de Deus Eu não sabia o que era O nariz entupido Obrigado, viu Assim é Todos 24 Aí você me fode, meu amigo Todos aqui, ó Meus homens E aí quando a príncia se mudou Eu disse Amor Primeiro dia nosso Na nossa casinha Vamos tomar um vinho Não sei o que Aí ela fez E sua dieta Aí eu disse Eita Em vez dela me atrapalhar Ela vai me ajudar, é Que coisa top isso Né Quando você tem uma pessoa Que Por mais que ela não esteja Na mesma pegada que você Ela te ajuda A continuar na tua pegada Puta que pariu, velho É bom demais, porra Então grande parte de vocês Que fica falando Ai Eu tô gordo Porque minha mulher Cozinha muito bem Eu digo Meu amigo Pare pra falar em voz alta Fala em voz alta O que você tá falando Eu tô gordo Porque minha mulher Cozinha muito bem Tem quantos anos, porra Doze Ai a culpa é da minha mulher Que eu tô gordo Que não sei o que Não sei o que lá Porra Porque ela cozinha bem É foda Não come Amor, eu te amo Mas eu tô de dieta Faz isso aqui, ó Mais gostosinho pra mim Mas dentro da dieta Por exemplo Eu tenho um problema Pra seguir minha dieta Que é uma coisa Chamada Tânia Porque ela cozinha muito bem Só que ela olha pra mim Na minha dieta E fala Ô Guto É que eu passei manteiga Nesse frango Pra não ficar tão ruim Desgraça Não tem manteiga Na caceta do frango não É, quem tem que ficar gostoso Sou eu, né A comida não Aí ela foi se orientando Mas tipo Café da manhã Pra mim Uma coisa pra Rebeca É outra Então assim O preço a ser pago É mais difícil Quando você tá dentro De um ambiente Que não te leva Pra onde você quer É mais difícil Mas não é impeditivo É o dificultante Tem que entender isso Tem que ter isso na cabeça Tem alimento Com gordura e carboidrato junto Cara, 90% dos alimentos do mundo Tem gordura, carboidrato E proteína dentro deles Por exemplo No arroz Tem proteína No ovo Tem carboidrato Só que qual é a sacada? A gente não contabiliza Porque a quantidade é insignificante Então a gente diz que não tem Sacou? Quando o nutricionista Passar tua dieta Que ele coloca 4 ovos Ele tá contabilizando O que tem maior O que tem de mais De macronutriente lá dentro Que no caso do ovo É gordura e proteína Carboidrato é 1.1 grama De carboidrato dentro de um ovo Então não conta É insignificante Então dentro da normativa Da dieta A gente fala que não tem Só isso Teve um babaca aí Falando de mim Não foi? Eu sou Vocês me mandaram muito direto Muito direto Só que ele foi escroto O que é que ele fez? Ele postou Me bloqueou E ficou dizendo Na postagem dele Que fui eu que bloqueei ele Olha que mentiroso É foda, né? Aí um cara disse Tu não vai responder ele não Eu disse Irmão A filha do cara Faz only fans Porra A vida já bateu muito nele Porra Deixa o bichinho quieto Deixa ele falar Ele quer hype Ele quer hype Deixa ele quietinho A maioria dos alimentos Tem gordura, carboidrato E proteína dentro Porra Só que Quantitativamente Essa quantidade é insignificante Então a gente usa o arroz Como uma fonte de quê? De proteína? Não Por quê? Porque a quantidade de proteína No arroz é insignificante A gente usa como Fonte de carboidrato No ovo Tem carboidrato Mas eu contabilizo esse carboidrato Não Porque é insignificante É só isso, turma Aí tem duas formas De analisar o que eu disse Você entende errado Porque você é leigo Ou você se faz Por onde entender errado Porque você é pilantra Aí você escolhe agora O que é a pessoa Que falou mal de mim É, tá tudo certo É nóis Porque vocês nunca vão me ver Falando mal De uma pessoa Eu discuto ideias Eu discuto ideais Eu discuto posicionamento A pessoa Um pouco me interessa Eu não convivo com ela Ela é minha amiga Ela é porra É isso que tem que entender É isso que vocês tem que ter na cabeça E isso também é um desafio Por quê? Velho Tudo na vida é desafiador Tudo na vida é desafiador Por exemplo Um desafio Que eu passo hoje em dia Sair na hora certa de casa Por quê? Olha a carinha dela Com a minha cara Por quê? A minha mulher Homens casados Me digam se isso é normal Na casa de vocês A minha mulher é o seguinte São oito e meia Eu disse Amor, nós vamos sair Às nove e dez Porque eu tenho que abaixar seu carro Vou no dentista E ir lá pro aeroporto Que a gente vai pra São Paulo hoje Eu gravo um podcast hoje E amanhã eu dou uma palestra E aí com a parada Eu digo nove e dez A gente vai sair Pra qualquer lugar Pra qualquer hora É isso Ela diz Tô praticamente pronta Tô praticamente pronta Sabe o que vai acontecer? Quando der nove e dez Ela vai dizer Peraí Só falta o sapato A maquiagem E ir no banheiro É assim É assim Isso é um desafio pra mim Por quê? Porque eu sou de gêmeos Eu sou de gêmeos E tenho TDAH Ou seja Eu mudo de ideia A cada cinco minutos Isso irrita a Rebeca Num nível absurdo Só que eu não mudo de ideia Porque eu quero fazer Completamente diferente É porque eu pensei melhor E dessa novo formato Vai ser melhor ainda Aí eu vou e mudo de ideia Não é que geminiano É bipolar É que ele não tem compromisso Com o erro Só isso Quanto tempo tem o acesso Ao desafio? A Viviane Valéria Viviane alguma coisa Tá perguntando Viviane O desafio dura 21 dias Como eu sei que vocês São safado Safada Eu libero ele por 51 dias Ou seja 21 dias pra cumprir o desafio Não conseguiu fazer direito Eu dou mais 30 dias Pra você Continuar no acompanhamento ali Inclusive o desafio Tá com condições especiais Pra todo mundo que escrever Desafio hoje Então se você quer destravar Seu processo de emagrecimento Escreva aqui agora Desafio Que você vai receber um direct Com oferta pra você Com essa condição especial Comprando o desafio Você vai ganhar Treino personalizado Dieta personalizada Acompanhamento comportamental Por 21 dias E mais um maulão comigo Ao vivo Domingo agora Dentro de outro produto meu Que é pra ajustar a dopamina O que é dopamina É um neurotransmissor Modulador Do querer fazer a coisa Sabe quando a vida Tá difícil E você faz Ai tá difícil Não quero fazer nada Não Você vai querer fazer Querer fazer Faça um silêncio Teu TDAH Obrigado Amo vocês duas Amo mais a minha mulher Essa é a parada Que vocês tem que entender Então não vacila não Escreve desafio aí A Fê Souza Eu faço crossfit Posso participar do desafio? Pode Mas eu aconselho Que nos 21 dias do desafio Você suspenda A atividade extra Que no caso é o crossfit Por que Fê R. Souza É importante suspender Porque o aporte calórico Da dieta do desafio Foi feita Pra comportar E dar energia Pros treinos do desafio Fazer coisas a mais Não necessariamente Vai te dar mais resultado Você não tem que treinar mais Tem que treinar certo Você não tem que comer menos Tem que comer certo Você não tem que dormir muito Tem que dormir certo Você não tem que beber muita água Tem que beber a quantidade De água certa Você não tem que nunca mais Ver televisão na vida Pra fugir Do estresse do dia Pra relaxar Você tem que ver A quantidade de televisão certa Então dentro do desafio Eu trato meus clientes Como se eles fossem Crianças de 8 anos de idade Que acabaram de chegar da escola E querem jogar videogame Olha a doideira Crianças De 8 anos de idade Que acabaram de chegar da escola E querem jogar videogame Aí seu filho chega e diz Mamãe Chega e rebela Chega e catorra No nariz Eu quero jogar videogame Eu quero jogar videogame Faz um vídeo meu aí amor Fazendo live Pra eu postar depois Quero jogar videogame Pode jogar videogame O que você faz como mãe Pode meu filho Joga o quanto de videogame Você quiser Não porra Ela chega e diz Já almoçou? Já fez o dever de casa? Já levou o lixo pra fora? Arrumou seu quarto? Lavou os pratos Depois do almoço? Quais são As suas tarefas Que você tem que fazer Pra depois ter acesso Ao seu divertimento? No desafio é igual Guto Eu posso comer hambúrguer E tomar cerveja no desafio? Treinou? Na intensidade que eu mandei treinar? Puxa Apareceu um legal aqui Treinou? Regulou o sono? Ajustou a dopamina? Calculou a hidratação? Bebeu a quantidade de água certa? Planejou a alimentação? Agora você pode comer Tanto de calorias A diversão dentro do desafio Essa é a parada Que vocês tem que entender Tá bom Tô com vergonha Para de filmar Ela tava aqui Vim falando assim Então é isso que você tem que entender Treino não é boleto Treino é ingresso Escreve isso aqui Treino não é boleto Treino é ingresso Treino não é boleto Treino é ingresso Como assim, Guto? Quando você usa O treino como um boleto No boleto você tá Devendo Ou seja Você fez um monte de merda E agora quer correr atrás Do prejuízo Quando eu encaro o treino Como um ingresso Ou seja Eu tenho que treinar Para poder me divertir É tipo um parque de diversões Você não brinca Em todos os brinquedos E depois paga Você paga E escolhe quais brinquedos Vai brincar Dentro daquele tempo Que você tem Dentro do parque de diversões Desafio é igual, pô Desafio é igual Então tem que ter Esse entendimento Guto, não tô conseguindo Pagar teu desafio Escreve desafio aqui agora Que você vai receber Uma oferta No seu direct E aí a gente te ajuda lá Para você conseguir pagar Eu não sei que você seja Igual a Bruno Bruno é um seguidor meu aqui Que ele manda direct Para mim 24 horas por dia Toda hora do dia dele Ele manda direct para mim Aí teve um dia Que ele fez o processo Desafio todo dia Entrou na live Escreveu o desafio Recebeu a oferta Aí ele escreveu Lá no direct Não tô conseguindo pagar Aí minha equipe Foi lá e disse Ô o que que tá acontecendo O link deu errado Ele disse Não, é que eu não tenho dinheiro Ai Bruno Te matar Bruno Tem que ter esse entendimento Porra Tá disposto a pagar o preço E nesse caso Não é o preço do dinheiro Do desafio não Que é muito barato 97 reais só Isso é menos do que tu gasta Em um final de semana No iFood Menos do que tu gasta Em um final de semana No iFood Então é o preço A ser pago de que? De ter a energia necessária Para cumprir a dieta Para bater a cota de água Para regular teu sono Para abrir mão de coisas Que desajustam teu sistema De recompensa Tua dopamina Esse alguém me tem que entender Então o preço a ser pago Na verdade É muito mais de energia De mentalidade E controle da emocionalidade Do que dinheiro de dinheiro mesmo Vocês sabem Eu sou uma empresa low cost Vocês nunca vão ver Produtos meus caros Ai mas eu não tenho dinheiro Os 97 reais E tu tá gorda como? Tu tá gorda de iFood Tu sabe disso Tá gordo de cerveja Tu sabe disso O que tu não quer É abrir mão do dinheiro Que tu gasta Pra fazer merda Pra investir no desafio E aí te fode Tu não é pra estar no desafio mesmo não Desafio pra quem quer destravar Pra quem quer desbloquear Pra quem quer de fato Conseguir ter um corpo melhor Meter o shape Porra Então tem que ter esse entendimento Tá disposto de pagar o preço? Escreve desafio Ah eu não tô disposta Continua gorda Igual a Thaís Cláudia Eu vou falar Thaís Cláudia Porque aí meu advogado não tem prigo de processo Saco a parada Tudo é Thaís Cláudia agora Ah mas você tá falando dela É você que tá dizendo Eu não disse não É você que tá falando que eu tô falando dela Teve um dia que eu fiz um react Falando de uma blogueira famosa Que defende a obesidade como estilo de vida Thaís Cláudia Do metaverso Que ela disse Ah eu fui no médico que eu tava grávida E ele disse que eu tinha que emagrecer Porque a minha gestação era de risco Sim e aí Ah o médico é gordofóbico Tá de sacanagem com a minha cara né Aí alguém foi lá e comentou Nossa ela é uma baleia Que não sei o que Eu disse quem tá dizendo é você Assuma o B.O. do que você tá falando Eu não falei isso não Não veio jogar pra cima de mim não Eu pago os processos do que eu falo Do que os outros falam A cada um que lamba a sua caceta Cada um que lamba a sua caceta Acorde pra vida Pelo amor de Deus Olha o Marcos Lima Eu quero emagrecer Mas não quero malhar Dá pra emagrecer? Dá Dá Mas a médio e longo prazo Você vai engordar de novo Porque esse metabolismo vai ficar lento Então vai ficar mais propício A acumular mais gordura Então o que dá 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 pra emagrecer sem dieta? Dá Mas é mais difícil E a médio e longo prazo Vai engordar tudo de novo Então o que o Marcos tá dizendo é Eu quero comprar uma Ferrari Mas não quero trabalhar pra comprar uma Ferrari Dá pra comprar? Dá Você pode roubar um banco Pegar o dinheiro Você pode roubar a Ferrari Você pode pedir um empréstimo no banco E nunca mais pagar o banco Comprar a Ferrari Só que a médio e longo prazo Vai dar merda Tudo que a gente quer na vida Tem um preço a ser pago Turma Não tem almoço grátis Vocês tão achando o que? Que a vida é um morango Mergulhado num pote de Nutella? Não A vida é uma macaxeira Macaxeira enterrada Tem que desenterrar Depois limpar Lavar Descascar Cozinhar Pra depois passar manteiga Vocês tão querendo passar manteiga Na macaxeira enterrada Não vai dar certo Tudo na vida tem um preço A pergunta é Que problema eu quero? O problema de não fazer o desafio E continuar gorda Ou o problema de fazer o desafio Cumprir os desafios do desafio E emagrecer Que problema eu quero? Você decide Você decide Lembra? Vocês lembram de você decide? É isso porra Tu lembra não né amor? De você decide Rebeca é muito nova Dá nem pra conversar com ela Sobre coisas antigas Sobre coisas afetivas Que eu passei na vida Ela não lembra Eu tenho 40 anos Rebeca tem 27 Vai fazer 28 dia 8 de agosto Acertei Errei Não é 8 não? 7 7 Eu errei E a cara dela Agora Vocês não estão entendendo Eu arrumei Um enormíssimo problema Para toda a minha viagem Agora O meu final de semana Vai ser baseado Em ter esquecido O aniversário dela E ter errado A data do aniversário dela E agora? O que é que eu faço da vida? Nada Eu assumo o meóide Amor é isso mesmo Vou dar um beijinho nela já já Olha ela comendo cuscuz ali Quem tá comendo Eu acho que ela tá grávida Sabia gente? Não contem a ninguém Eu acho que Maria Júlia Já está na barriga dela Porque Quando eu conheci Rebeca Ela morava com os pais Quando ela ia tomar café da manhã Quando ela ia almoçar Café da noite Ela mandava foto Era um pratinho Um pedacinho de peito de frango Um pedacinho de batata doce Aqui em casa Meu amigo Eu acho que ela tava presa Eu acho que o pai dela Fazia ela passar fome Porque é um prato de cuscuz Depois de dois pães E uma vitamina de banana com whey Quem come é ela Viu meu amigo? É amor Ó a Tânia rindo ali Tânia Come bem Não come não? Ó a minha feira Dava quanto antes Tânia? 200 reais E agora? 1.200 1.200 Quem come ela esse amor? Ou você tá grávida Ou tem uma lombriga aí dentro Não é possível um negócio desse não Eu tô arrumando muitos problemas Pra minha viagem Muitos problemas Muitos problemas Eu tô fudido Esse final de semana Vai ser incrível Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai ter festa Rebeca Ricardo Vosch Tá perguntando Seu aniversário Vai em Recife É mas vai ser em Recife Ela quer passar lá Com a família Porque a família dela de antes É mais importante que a de hoje Não Ah eu tirei o dia pra me fuder É isso Vocês tem que entender turma É isso Vocês tem que entender Ó a Paola Rangel Soares Sou magra Parabéns Preciso trocar a gordura Por músculo Desafio Primeira coisa Tira essa ideia Eu tenho que trocar a gordura Por músculo Porque parece que a gordura Vai virar músculo Não vai Não vai Não é assim que funciona Qual é a parada? A promessa desafio Paola É eliminar Pelo menos Dois números Da sua cintura Em 21 dias Essa é a promessa Do desafio Todo mundo que quer eliminar Dois números da cintura Em 21 dias Eu consigo atender Dentro do desafio Você já é magra Você quer aumentar Sua massa muscular A questão é O desafio Só vai servir pra você Se hoje Você for uma pessoa sedentária Que não tem o hábito De treinar todo dia Por quê? Porque pra construir Esse músculo Que você quer Antes Alguns hábitos Tem que ser inseridos Na sua vida Então se você é uma pessoa Que não tem constância Em bater a cota de água Ó minha garrafa de água Tá aqui Dois litros Já agora de manhã São quatro litros do dia Duas garrafas dessa De regular o sono De ajustar a dopamina Planejar a alimentação E calcular a hidratação E treinar todo dia Você não vai conseguir Atender o seu objetivo De ganhar músculo Então o desafio Vai servir pra você Então escreve desafio Aqui, Paola Guto Nunca fui magra Sempre que li os a mais Depois dos quarenta É lasca Mas o slang O nome dela é o slang, amor O slang Sacana Tu não quis Teu pai não queria te ter Tá ligado? Todos vocês Que tem nomes feios O pai não queria ter vocês Vocês eram uma transada Que veio o menino Aí o pai disse Vou foder a vida dele Que ele fodeu a minha Aí bota Gislaine Josenildo O slang Então o slang disse Que nunca foi magra Mas depois dos quarenta Tá lasca Não é só o Depois dos quarenta Que tá lasca É porque você construiu Todo um processo De comportamental Que impede E deixa mais difícil Ainda depois dos quarenta O problema é o antes Porra Não é o agora É muito escroto dizer Ai Agora que eu fiz quarenta Eu não tenho mais jeito Claro que tem Só que o esforço Vai ter que ser maior Só isso O dá-se no esporte Comprei Bora pra cima É isso aí Escreve desafio E garante tua vaga Esses dias Me perguntaram Estava com uns amigos Conversando E onde eles perguntaram Guto O que é que tu acha Que é a coisa mais ridícula No mundo hoje E como o meu mundo É muito da internet Automaticamente Vem uma coisa Que eu vejo muito Na internet Que é a galera Que diz que não tem grana Tá mal de grana Mas paga Pra ter o verificado O verificado Do Instagram É pra que? Pessoas que são Notoriedade São celebridades São importantes São personalidades Naquele nicho Que ela atua Ai o cara diz Eu não sou nada disso Mas eu quero Fingir que eu sou Ai paga cinquenta e cinco Contos por mês Pra ter um selinho De verificado Ai tá lá Josenil do Oficial 13 E o verificado Do lado E a resposta Josenil do É o que? É ele com o cachorro É ele tomando cerveja Tem conteúdo nenhum O que Josenil do quer Na verdade É status É status Só que Olha que doideira Um corpo melhor Um corpo mais bonito Te dá mais status Não dá não? A sociedade da gente Julga Pela aparência Não tem pra onde correr Ai Guto Mas eu queria Que fosse diferente Mas não é Não é Não é diferente Peça pra na próxima encarnação Nascer uma capivara E aí você não tem Que se preocupar Com nada disso Então essa necessidade De mostrar coisas Que você não é Só te frustra Por que que você Não começa a mostrar O que você é de verdade? Por que que você Não mete o shape melhor? Porque se você Vira um cara Com um terno De dois milhões De dólares Mas esse cara é gordo E você vira outro cara Com um terno De duzentos dólares Mas esse cara é magro Tá no shape Não importa o valor do terno O cara que tá no shape Passa uma aparência melhor Não tem pra onde correr Isso é um fato Então quando você Mete o shape Você se torna uma pessoa Que trabalha melhor Tem uma cognição melhor Passa mais autoridade E ganha mais dinheiro Independente do nicho Independente do nicho Nós somos seres Que julgamos Pela aparência Isso é um fato E aí você pode Reclamar disso Ou se adaptar a isso Eu prefiro me adaptar Porque não vai mudar Não vai mudar Essa é a parada Guto Dá pra perder insulina Treinando em casa Por que tu quer perder insulina Mulher? Tu é doida? Agora Você pode melhorar A resistência Que as suas células Captadoras de insulina Tem Você não quer perder insulina Você quer melhorar A captação dela Dá pra conseguir Treinando em casa Assim No desafio A gente tem inclusive Dieta pra diabético Pré diabético E resistente à insulina Escreve desafio O que temos acesso Dentro do desafio Treino pra fazer em casa Ou na academia Você escolhe Ou fazer de forma híbrida Quero treinar em casa Pega o treino de casa Quero treinar na academia Pega o treino da academia Quero treinar nos dois Treina nos dois Dieta personalizada Tem dieta pra vegano Vegetariano Intolerante à glúteo Intolerante à lactose Intolerante à glúteo e lactose Dieta pra diabético Pré diabético Pessoas com lipedema Mulheres com síndrome Do ovário policístico Mulheres lactantes Tem dieta pra tudo Que você imaginar E acompanhamento comportamental Por 21 dias E mais um maulão Que eu entrego Todo domingo No meu produto Que é de ajuste de dopamina Chamado Dopamines Que é domingo Agora às 8h06 da manhã Então não vacila Escreve desafio E cai pra dentro São 8h48 8h50 Eu tenho que fechar essa live Vocês tem 2 minutos Pra escrever a maior quantidade De desafio Que vocês conseguirem Tem pra vegano Acabei de dizer Que tem pra vegano Vegano Vegetariano Pra tudo Pra tudo Que você imaginar Tem dieta personalizada Lá dentro Então 2 minutos Escreve desafio Pra receber No teu direct Essa oferta Não vacila Custa só 97 reais Treino Dieta Acompanhamento comportamental E um aulão Ao vivo Comigo Pra desbloquear Essa tua cabecinha Porque ela tá com Muita coisa Dentro dela E aí por não saber Lidar com isso Tu come demais E ó Barriga cresce Sobrepeso físico Nada mais é Do que o reflexo Do sobrepeso mental E emocional Que você tá sofrendo hoje Então não vacila Escreve desafio E cai pra dentro Que mais? Mais dúvidas? Banda mais dúvidas aí Tem um minutinho ainda aqui Que mais? Tem pra gay? Tem Porque a dieta do gay É igual, né? O que o gay faz fora Do comum Digamos assim Não interfere na dieta não Pode continuar dando a bunda Escreve desafio agora Tem dieta pra quem é intolerante A lactose? Tem dieta pra quem é intolerante A lactose Intolerante ao glúten Intolerante ao glúten E lactose Meu filho de 11 anos Pode fazer? Pode Mas eu falo uns palavrõezinhos Nas aulas Mas eu acho que ele fala também Na escola Então tá de boa Manda bala aí Manda bala Escreve aí Escreve desafio Não vacila Não vacila Tem dieta pra ectomofo? Cara, não faz o menor sentido Ficar pensando em somatotipo Pra prescrição de dieta e treino Tá? Então esquece isso aí Esquece isso daí O que mais? O que mais? Soninho? Alguém com hernia de disco E mais de 48 anos Como funciona os treinos? A gente adapta Tem treinos adaptados Pra quem tem problema de joelho E de coluna Então é Tranquilíssimo Tranquilíssimo Menopausa pode? Não pode? Deve Vai ajudar muito você Na sua menopausa Cai pra dentro O que mais vocês querem saber? O que mais vocês querem saber? São 8h50 Vou ter que ir embora Gente, vou ter que ir embora Passaram os dois minutos Beijo pra vocês Valeu, é nóis Até mais, tchau, tchau Você que escreveu o desafio Vai olhar seu direct Valeu